Você comentou, a Justiça Eleitoral negou um pedido do PSD para que o Roberto Requião tire do ar o posto que ele fez sobre o programa Leite das Crianças. É um programa que ele criou quando era governador do estado que distribuía leite de graça para as crianças. A decisão é da juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Melissa de Azevedo Olivas, e o partido do governador Ratinho Júnior entrou com uma representação dizendo que o Requião estava fazendo propaganda eleitoral antecipada contra Ratinho Júnior. E aí nesse pedido o partido do governador, o PSD, reforçou que os posts do Requião deveriam ser apagados e que uma multa deveria ser aplicada a Roberto Requião. Mas aí a Justiça entendeu que não tinha nem pé nem cabeça esse pedido aí do partido do Ratinho. Disse que não tem no material nada que seja inverídico, ofensa, enfim, ressaltou na decisão que sobre a ótica da liberdade de expressão não se percebe irregularidade na publicação impugnada, mas diz que é uma conclusão pessoal do representado a respeito do programa. Então seria uma observação pessoal do Requião sobre o programa, não estaria fazendo campanha, e aí, portanto, permitiu que ele continue divulgando a questão do leite das crianças, Riva. É, sim, um programa dele e que ele vai bater muito nisso. Vai ser um dos motes de campanha, principalmente no período que nós vivemos, que as pessoas têm fome, as pessoas estão comendo pele de galinha, as pessoas estão comendo restos de carne de boi que estão sendo embalados para serem vendidas com ossos e tudo mais. E isso vai ser utilizado com bastante frequência. Eu não gosto da negativa em debates, Rafa, porque você desincentiva o bom debate eleitoral, mas na questão de votação é inteligente para o pai de Ratinho e Júnior, porque não vai lá para apanhar, né? 11 horas e 5 horas.